Sete horas, quarenta e um minutos, fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. Amanhã no ar já está de volta. E nem bem terminou o carnaval, já tem gente pensando em outra época do ano bastante animada. São as festas juninas. Nessa época é muito comum que as pessoas façam festas na rua ou em espaços públicos em seus bairros. Por isso a Fundação Municipal de Turismo e Cultura e Eventos, a Manaus CUT, abriu o edital de chamada pública que prevê apoio aos festivais folclóricos realizados nos bairros de Manaus. Quem tem outras informações para a gente é a Té Amorel. Oi, Téia. Quando termina esse prazo para solicitar apoio? Quantas propostas devem ser selecionadas? O pessoal deve fazer isso onde? Bem, Wilson, esse prazo termina no dia 7 de abril. A Manaus Cult vai estar selecionando pelo menos 100 propostas diferentes de apoio e incentivo com várias estruturas para que as pessoas possam realizar esses festivais folclóricos. Essas inscrições precisam passar primeiro por um edital, pela leitura do edital que foi publicado pela Manaus Cult no Diário Oficial do Município. A Manaus Cult está oferecendo para quem for selecionado uma série de benefícios, como por exemplo a sonorização, a iluminação do evento, palco, tablado, estrutura como banheiros químicos. Existem também ônibus por causa daquelas agremiações folclóricas que precisam se deslocar e aquela estrutura ali também que é básica, principalmente quando a gente pensa nas quermessas e feiras folclóricas que estão espalhadas pela nossa cidade. Para isso, o grupo precisa já ter tido algum tipo de evento, já precisa ter pelo menos dois anos de realização de evento no mercado e um dos primeiros passos é entrar no edital do Manaus Cult, da Manaus Cult e fazer ali o preenchimento do formulário específico sobre a agremiação folclórica. Nesse formulário, você vai mostrar um portfólio da festa, você vai ter que falar um pouquinho sobre essa festa, trazer um histórico de desde quando ela é realizada, qual é a importância social dessa festividade e a partir do momento que você apresenta esse formulário junto com os documentos da pessoa que está realizando esse evento, você já está apto para fazer a inscrição nesses editais da Manaus Cult. Entre esses documentos, é preciso apresentar aquele ofício para o Departamento de Cultura, para a Diretoria de Cultura e é preciso também apresentar RGCPF, comprovante de residência atualizado sobre desse organizador desse evento. Essas propostas, como eu já falei, elas vão estar sendo entregues até o dia 7 de abril na Manaus Cult. O formulário está disponível no endereço eletrônico ManausCult.Manaus.am.gov.br Lá também tem todas as regrinhas que você precisa seguir para apresentar o seu edital, né? E depois disso, você precisa entregar toda essa documentação em um envelope lacrado na sede da Manaus Cult, que fica aqui na Avenida André Araújo, número 2767. Essa entrega precisa ser feita até o dia 7 de abril e as festividades, elas vão acontecer entre os dias 9 de junho até o dia 27 de agosto. Então, estão incluídas aí, Wilson, tanto as festividades juninas quanto aquelas festas julinas que acontecem fora de época, mas que também lembram aí essa época de São João e tem um viés folclórico realmente, porque a gente aqui não tem só o São João, né? Tem o Boi Bumbá, tem o Bumba Meu Boi, a gente tem ali uma representação folclórica muito bacana na nossa cidade que é espalhada nos bairros e é por isso que 100 propostas vão ser selecionadas para receber esses incentivos de estrutura que são os tendos dados pela Prefeitura de Manaus. E tem também as agostinas, viu, Téa Morel? Tem umas que são realizadas ainda no início de agosto. Muito obrigado. Olha, começou nesta segunda-feira a 11ª Mostra de Teatro do Amazonas com espetáculos para os públicos adulto e infanto juvenil. A Mostra quer celebrar as duas formas de arte que carregam a missão de entreter o público, o teatro e o circo. O prólogo da Companhia de Teatro Éden abriu a programação retratando o último dia de vida do artista plástico amazonense Hahnemann Bacelar. Ele, de certa forma, é o artista plástico mais conhecido do nosso estado. Então, nada melhor do que relembrar a importância do Hahnemann para as gerações agora que estão chegando e para a classe teatral, que sempre está antenada, digamos assim, com essas visões um tanto utópicas, mas necessárias para a nossa arte nesse século XXI aqui na nossa cidade de Manaus. O palco do Les Artistes Café Teatro foi o local escolhido para a abertura da 11ª Mostra de Teatro do Amazonas. E a data de estreia do evento não foi escolhida à toa. A 11ª edição da Mostra de Teatro do Amazonas é uma coxa de retalho da produção teatral da cidade de Manaus. Ela foi escolhida para ser dia 27 de março justamente porque o mundo faz homenagens ao artista de teatro e circo nessa data. Para o presidente da Federação de Teatro do Amazonas, as apresentações são uma prova de que a arte se firmou no estado. Na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, não existia, mas agora é uma realidade. Nós temos uma universidade que forma profissionais da arte. Então, é um mercado promissor, é um mercado que, acima de tudo, exige uma dedicação. Nós precisamos ainda, por parte da população, da maior visibilidade e valorização para a produção teatral da cidade de Manaus. A Mostra está dividida em duas partes. Nesta primeira etapa, as peças continuam até amanhã no Teatro Amazonas. As apresentações começam às 8 da noite de hoje e às 4 da tarde nesta quarta. E em abril, a Mostra volta aos palcos com a segunda etapa do evento. Vamos falar de esporte? Agora a gente vai mostrar para você a história da Fernanda, que é atleta deficiente visual. Ela escolheu o atletismo como esporte. E para que ela consiga se desenvolver na modalidade, a atleta precisa de uma guia, que é aquela pessoa que ajuda a Fernanda na hora da corrida. O repórter José Augusto Souza foi até a Vila Olímpica acompanhar um dos treinos da Fernanda. Passos sincronizados. Agarra de um os olhos de outro. Nas corridas de deficientes visuais, a parceria entre as duplas chama a atenção. Eliara treina na Vila Olímpica, mas não corre sozinha. Há três meses, é atleta guia da Fernanda. Elas correm na categoria F11, para quem é completamente cego. Eliara dá a direção e o ritmo. Mas o que a Fernanda mais precisa é das palavras de motivação durante as provas. Vamos lá, vamos lá. Braço, movimento abraço, perna. Vamos lá, Fernanda. Se ela não me motivar, não consigo. Como que é essa motivação? É na hora da corrida? Ela fala? O que ela fala para ti? Ela fala que tem gente atrás, tem gente na frente. Está fraco, está forte. Resistência, força, determinação. São muitos os ingredientes para se vencer uma corrida. Mas no caso dessa dupla, nenhum ponto é mais importante do que a confiança. Porque se nenhuma tiver confiança, nenhuma vai alcançar o resultado, entendeu? Então eu tenho que ter confiança nela e ela em mim, principalmente ela em mim. Isso aqui ultrapassa as pistas, eu imagino, né? Não é só essa ligação que vocês têm. Vocês acabam virando amigas porque vocês convivem direto. Sim, a gente é muito amiga. Moramos juntos. Para a gente sair junto. Quando a gente vê uma dupla, a gente imagina assim, dupla sertaneja. Vocês não cantam, não? Não, não. É assim, Eliana? Não, a gente não canta, não. Não, nem arranha um pouquinho, Fernanda? Só uma musiquinha de leve. Ela canta aqui, um talento. O fôlego tem que ser de cantora de ópera. Imagine correr 5, 10 quilômetros sem deixar de falar. Vamos lá, ajeita braço, perna. Vamos lá, trabalha a cabeça. Os treinos são diários. Fernanda e Eliara se preparam para mais uma etapa do Circuito Norte-Nordeste de Atletismo. Medalha? Claro que elas querem. Mas sabem que já são vitoriosas pela amizade conquistada nas pistas. O que tiver o meu alcance para ajudar e ela também, a gente vai estar sempre ali, não na cordinha, mas de coração. Eu sou a melhor amiga dela naquele momento. Eu sou o olho dela para tudo em uma corrida. E olha só, as mulheres estão cada vez mais interessadas quando o assunto é carro. Um grupo arregaçou as mangas e foi encarar o curso de noções básicas de mecânica oferecido pelo Detran. As técnicas não fazem delas profissionais, mas ajudam em muito a resolver aqueles problemas do dia a dia. Confira. Quando o assunto é troca de óleo, fluido de freio e verificação de nível da água, muitas mulheres não sabem o que fazer. Essas dúvidas são frequentes, mesmo para quem tem anos de experiência como a Suzy, que é motorista de ônibus há seis anos. A parte elétrica é o que dá mais dor de cabeça no dia a dia. Se o carro apagar do nada, tu vai ficar agoniada, não vai saber o que é, porque não tem o conhecimento necessário. É, e foi pensando basicamente nessas incertezas que 121 mulheres se inscreveram no curso Salto Alto oferecido pelo Detran. Em dois sábados, elas aprenderam de tudo um pouco. Manuseios de equipamento do carro, troca de bateria, pneus, até procedimentos mais simples. Então elas vão saber como proceder, porque às vezes uma simples atitude do condutor, ele vai lá e resolve o problema, sem ter que chamar um especialista para isso. E a partir desse curso aqui, com certeza elas vão saber se virar na hora do sufoco. Edilce já sabe, a troca de óleo deve ser feita... É a cada 5 mil quilômetros rodados. Se não... Pode acontecer alguma pane em qualquer parte do veículo, né? Aí complica. Complica tudo, né? Vai sair caro também o conserto. Apesar do preconceito, o salto alto nem sempre é sinônimo de glamour, delicadeza ou fragilidade. E se engana o homem que pensa que nós mulheres dessa geração não temos capacidade de colocar a mão na massa. E se alguma eventualidade acontecer no carro da Maria, ela já sabe se virar. Está paradíssima já. A mulher muitas vezes dirige até melhor do que o próprio homem. É verdade, concorda? Conheço eu, Wilson. Tem muita mulher que dirige bem, devo admitir. E olha, muita gente fazendo o curso, inclusive. E a próxima turma, para quem perdeu, essa eu perdi, eu disse que me inscrevi e não deu certo. Você trocou pneu ou não? Não, fiquei desesperada quando o meu pneu furou. Eu não consegui nem pensar que era só trocar. Pois bem, então para quem vai fazer, quem estiver interessado, a próxima turma vai ser em maio. As mulheres podem participar, habilitadas ou não, as interessadas podem ir para conhecer melhor os veículos, automotores, suas funcionalidades, bem como aprender essas noções básicas de mecânica. Bom, a gente quer ver você trocar o pneu, tá? Tá, quando eu aprender a gente... Trocar o pneu, medir ali o óleo, colocar água no carro. Vou colocar na Crítica Play, vou preparar o conteúdo. Então tá bom, beleza, legal. Vamos então saber como é que está o trânsito na cidade de Manaus. A gente tem informações do Twitter do Manaus Trans, veículo em pane mecânica na Avenida Oitis. É lá no distrito, no sentido centro, com rotatória do Armando Mendes. A gente no local, então atenção condutor, vamos redobrar os cuidados e aquela é uma área de grande movimentação, principalmente nessa área, porque o pessoal tá indo pro trabalho. Mas um problema agora, ônibus em pane mecânica na Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro. Nossa, ônibus oposto ao para guardar, os agentes estão no local, o socorro mecânico também já foi acionado. Esse incidente acontece na Torquato, num trânsito que já costuma ser intenso todos os dias, no sentido centro da cidade, que é o grande fluxo desse momento, nesse horário. Causa um transtorno muito grande e é o terceiro ônibus, hein? Só hoje, em pane mecânica. Tem mais um no prego, lá na Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro, complexo 28 de Março. Ou seja, há dois ônibus em pane mecânica na Torquato. Aqui é o Monza que tá em pane mecânica. Ah, é o Monza, perdão. É o Monza. Precisava que era o ônibus ali na frente. E olha, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando a programação da TV Acrítica, porque tá chegando aí o Fala Brasil, com as notícias do Brasil e do mundo. Logo em seguida, hoje em dia, ao meio-dia, o Alô Amazonas. A bronca é comigo. E a gente continua já já no Acrítica Play. Tchau, tchau.